Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Mônica e Cebolinha, hein? Uma pedra no meio do caminho! Ha, 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 ha! Mônica, a bobona não me pega! Ora, seu! Quando eu puser as mãos em você! Ha, 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 ha! Hã? Ai, 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 ai ajuda! Bah! Conversa! Foi só uma torção! Se ele não fizer nenhum esforço, em poucos dias estará bem! O quê? Eu não vou poder pular, coler, brincar ou me divertir? Claro que vai, amigo! Eu tomo conta de você! Hã? Eu vou ficar ao seu lado vinte e quatro horas por dia! Socorro! Acudam! Nada de esforço! Nada de esforço! Você ouviu o homem, Cebolinha? Nada de esforço! Sorte sua que eu estou aqui pra cuidar de você! Hã? 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 Ah! Ah! E assim! Prontinho, Cebolinha! Agora você já sarou! É mesmo! Olha só! Viu como foi rápido? Não doeu nada, não foi? É isso aí! Então, agora você não precisa mais de mim por perto, certo? Mas! Mas! Até! Mônica! Espera aí! Eu preciso te dizer uma coisa! Me dizer uma coisa? O que é? É algo que eu estava cegulando esse tempo todo! É mesmo? Puxa vida! Então fala, Cebolinha! Fala! Baixinha! Gol do chá! Dentro do chá! O quê? Ora seu! Ah! Volta aqui, seu moleque! Desta vez você não me escapa! Esses dois? Sei não! Pra mim, isso ainda acaba em casamento! Ah! Cebolinha, hein! Cuidado com o bichinho! Hã? Malia! Laugue o lábio do gato! Malia! Não pode maltratar o gato da vizinha! Ele pode ficar blabo, celto! Gugu! Bom, vai brincar com outra coisa que eu vou terminar de ver o meu desenho animado! Onde já se viu, provoca um gatinho! E se ele resolve afiar as unhas nela? Que perigo! Acho melhor verificar se ela deixou o gato em paz! Oh, não! O que será a gola? Malia! Não puxa a orelha do floquinho! Não sei como você achou a orelha dele! Mas não pode! É feio fazer isso! Além do mais, não podemos machucar os cachorros! Principalmente o floquinho! Os bichinhos melecem carinho e atenção! Entendeu, Malia? Malia? Cadê você? Laugue essa borboleta! Não atire coisas no passalinho! Malia, agora eu vou falar sério! Vem aqui! Gugu! Se você fizer calinho no gatinho, ele vai ser seu amiguinho! Veja! E no cachorro também! Experimente! Viu só? As borboletas precisam ficar livres! Olhe que cores bonitas elas têm! E ouça o canto bonito dos passalinhos! Agora você já sabe! Nada de machucar os bichinhos! Certo? Gu! Hã? Espele um pouco, Malia, que já volto! Tenho uma coisa pra resolver! Hã? He, 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 he! Gugu! Hã? Coelhinho lindo! Coisa fofinha! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! Tchau! E aí Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto